Bom, senhores, eu não ia fazer esse vídeo aqui, mas eu resolvi fazer porque eu já tinha dito há tempos atrás que aparentemente notícias que parecem ser dignas de portais de fofoca, elas servem para a nossa análise do que está acontecendo na sociedade, do que os homens têm que se proteger, do que é permitido às mulheres e não é permitido aos homens. Mas vocês devem ter ouvido falar sobre o Tirulipa, é o filho do Tiririca, que estava participando daquela festa lá, que é uma farofa da G.K., algo desse tipo. E nessa festa tinha uma piscina montada lá onde as mulheres entravam de biquíni e se agarravam, tipo aquela banheira do Gugu, nos anos 90. E o seu Tirulipa, inocentemente, achando que está no mundo da lua, achando que estava numa festa que valia tudo, começou a puxar o biquíni das mulheres. Pronto. Está sendo acusado aí de uma possível importunação sexual. Ainda há interpretações sobre essa importunação sexual. Mas isso não importa porque são termos técnicos. O que nós temos que entender é que ele vai ser ouvido, já pediu desculpas, já teve que se humilharem em redes sociais, provavelmente vai levar um cancelamento. E aí alguns homens questionaram assim, mas como que numa festa daquelas, onde rola tudo que é coisa, onde em outras festas, teve mulheres que fizeram isso e fizeram aquilo, e por que que esse cara agora está sendo massacrado? Bom, senhoras, isso aí nós já debatemos aqui. Nós estamos em uma sociedade feminista e feminina. Não perceberam ainda? Para as mulheres é permitido fazer certas coisas. Para os homens, não. Então, as mulheres sempre se objetificaram. Eu tenho vídeos aqui. Se vocês procurarem, vocês vão achar. As mulheres sempre se objetificaram por conta própria. Ninguém as obrigou a se objetificar. Se elas vendem um nudes, elas estão se objetificando. Só que aí é que está... Aí é que entra uma questão. Elas estão ganhando. Elas estão sendo remuneradas. Se o homem for na zona do Meritrício, numa boate... E estiver despejando dinheiro, ele vai poder fazer certas coisas com as mulheres. Por quê? Porque ele está pagando. No momento que ele não pagar, elas não vão mais permitir certas coisas que os homens vão tentar fazer. Então, a objetificação das mulheres é, em sua maioria absoluta, mediante pagamento, mediante remuneração. Alguma coisa elas têm que estar lucrando. Pode ser, de repente, por uma exposição para ficar mais famosa. Ou pode ser por pagamento direto mesmo. Então, é crime. Mas, desde que elas... Mas, desde que elas não permitam. Se elas permitirem, mediante pagamento, está tudo bem. Quer dizer, é uma objetificação bem hipócrita. Porque os homens objetificam o corpo das mulheres. Assim, se você não paga, é uma objetificação. Se você paga, não é. Na cabeça das mulheres. Na parte criminal, sim. Se a mulher não permitiu, é crime. Então, Tirulipa pode ser enquadrado lá por importunação sexual. Porque não houve permissão das mulheres. Mas, para vocês verem como esse negócio de objetificação é uma das grandes falácias modernísticas do nosso tempo. Porque eu não estou defendendo que o Tirulipa poderia fazer aquilo. Não. Pelo contrário. Eu não estou tentando avisá-los que vocês não podem fazer isso. Agora, pensem o seguinte. Se fossem lá dois, tipo, gogobóis que estivessem lá na piscina e uma das mulheres puxasse a sunga do cara lá vocês acham que isso ia dar repercussão? Vocês acham que a promotoria e a mídia ia dar repercussão a isso aí? Não. Não ia dar. Tem uma entrevista aí num podcast. Eu não posso entrar em detalhes porque esse é um assunto altamente cancelável aqui na plataforma. Eu sei porque eu conheço isso aqui faz mais de quatro anos. Um assunto muito perigoso de abordar. É uma moça aí, de uns 20 anos, que relatou aí um podcast que se sentia atraída por meninos menores de idade. Inclusive, fazendo aquilo que vocês estão imaginando. E qual foi a repercussão até agora? Nenhuma. Cadê a promotoria? Cadê o judiciário? Juízes? Cadê a mídia? Cadê os canceladores? Cadê o conselho tutelar? Então, vocês vejam que nós estamos em uma sociedade que é, assim, ó, absurdamente pró-mulher. Aí, os caras debocham, dão risada, dizem que o cara está exagerando, que o cara não gosta de mulher e por isso está falando isso aí. E eu torço para que eles tomem bem lá para prender, para fechar a boca, para não falar muito. Os caras levam na brincadeira. Eles acham que não é isso. Não está acontecendo isso. não existe. Não teve lá o... o barbudo lá que disse que... que perguntou o que que as mulheres estão fazendo? Que leis? Que leis, senhoras? Então, vai ter muito homem ainda chamuscado. e com a ajuda desses falastrões que levam as coisas na brincadeira. E aí, chamam nós de exagerados. Toda aquela conversa está caçado, frustrado. Quer dizer, todo dia um homem torrado. torrado no micro-ondas. E os caras brincando. Com a coisa. Então, esse fato aí, que aparentemente pode ser uma coisa tipo fofoca, serve de alerta, senhores. Não é porque você está num ambiente aparentemente liberal que você vai poder fazer certas coisas. Não. A mulher vai ter que autorizar. Se ela vai autorizar algum benefício, ela vai ter. Se ela não tiver algum benefício, ela não vai autorizar. pode ter certeza disso. Aí, é assédio, é importunação, é escambau. Então, senhores, a coisa está ficando realmente impraticável. Impraticável. Balada, festa, boate, está ficando inviável, tudo que é coisa. Daqui uns dias, não duvidem, não duvidem se vai, que vai acontecer de rolar boletim de ocorrência em casas de swing. não leve por surpresa se isso ainda acontecer. Então, senhores, era isso que eu tinha que comentar sobre esse caso. Até mais.